Bem-vindo a mais um vídeo e agora eu estou aqui na ponte sobre o Rio do Ouro que é essa ponte que fica aqui ligando o bairro Primavera com o bairro Jaqueira e eu vou mostrar para vocês como é que estão as águas Então as águas aqui já baixaram praticamente toda Eu vou mostrar agora o outro lado Quanto carro e quanto a moto Vou atravessar Fala aí galera Vou atravessar agora Fala meu jovem E vou mostrar o outro lado E foi aqui do outro lado Que caiu essa passarela Alguns chamam de ponte Mas é uma passarela E aqui está Falou Então esse é o vídeo Dá um joinha aí Se inscreve no canal Falou E Até o próximo vídeo Valeu Vai lá gente Gente!